o meu mas foi mais forte eu vou ter que com mais um vídeo dessa vez eu tô aqui com o shadow of morreu agora mas que jogasse bem que jogasse eu vou fazer mas com essa aqui vou primeiro é aqui eu não posso fazer nada bloqueado e esse daqui acho que dá nem que dá mais eu não quero fazer isso que eu vou fazer vou da questão a parte do mapa que eu já liberei são os azulzinhos eu quero liberar essa parte aqui ó pra isso vou ter que vir aqui e daqui eu vou nesse cara aqui matar ele confrontar ele então vamos lá ok vambora a lá é aquela se transforma do jeito que era e tal é maneiro isso aí vamos dominar essa torre aqui pronto fechou agora vamos pra esse cara que eu vou matar ele certo e o cara tá ali ó o guardião pronto só tem eu e ele mais dois mais um cara diria que você é aquele guardião que eu matei vocês são todos iguais pra mim bom você achou que eu tinha morrido né uuuu tererê ah é de novo ah mentira cair cair matei peguei matei Eu te mato só! Muito easy! Muito easy! Bom pessoal! Vou deixar o jogo por aqui! Depois vou trazer com certeza mais vídeos do jogo! Espero que vocês tenham curtido o jogo! O vídeo é o favorito! Para ajudar na divulgação! E é isso aí! Abraço! Fique com Deus! Fui!